É uma menina que isso me calça, mas prox Não me parece assim, não é o meu caso dessa sensação É a outra razão, é essa Nossa calatada da galera, o meu pai do meu pai Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Nossa, olha isso, né? Que isso é essa porra, isso, né? É um lugar muito É um lugar muito É um lugar muito É um lugar muito Tudo que vira por último Sempre cria suas expectativas Mundo grande, tá certo? Você ficou por último Bota o nome de carneta, leva a bola A sua mão, não leva a mão, não leva a mão A mão, mas não é sua A mão, mas não é sua No seu lugar E agora Gap Como A tua mão, mas é sua Na praia Um lugar, um lugar E o seu lugar 으로 Obrigado.